A segunda etapa que acontece aqui no município e neste momento a gente fala com o tesoureiro, ele que é o Paulo Gonçalves. Paulo, uma importante realização, muitas pessoas premiadas no dia de hoje. Muito obrigado Lucas, boa noite. Obrigado aos ouvintes da Interativa. Vou fazer um agradecimento especial para a Cleide, da Secretaria de Esporte, que contribuiu e ajudou a gente aqui com as medalhas. E sempre se fez presente quando necessário. Queria agradecer a todos e explicar que hoje a gente está aqui comemorando um dia muito festivo. Então, estamos finalizando a segunda etapa, entregando as medalhas. E tanto no masculino quanto no feminino, tivemos uma adesão muito boa. Junto com essa etapa, tivemos também a participação de alguns eventos no nível estadual e nacional. Somando 480 inscrições, mais de 100 atiradores no município participaram na nossa segunda etapa. Isso para nós é uma realização ímpar. Porque, além de tudo, estamos aqui hoje em um evento com famílias, crianças e bastante aceitação da comunidade querência. Isso que eu ia citar, Paulo. Além dos atiradores adultos, temos crianças que participam e praticam o esporte dentro da legalidade. E são premiadas, inclusive, ocupando o lugar mais alto do pódio. Exatamente. A gente tem algumas ressalvas com relação às burocracias. Seguimos todas elas com relação a quem pode ou não participar. E deixando bem claro, aqui é um ambiente social. Então, essa área, ela é, sim, aberta e muito bem aceita com crianças, famílias, mulheres. Todos aqueles que querem vir aqui, não necessariamente atirar ou participar, mas vir aqui e compartilhar nesse momento. Algumas situações, por exemplo, como atiradores menores de idade, sim, é possível desde que tenha uma autorização judicial. Nós temos alguns atletas nesse segmento e é muito bom, muito participativo. Olha, fica aqui também a ressalva para o pessoal que quer participar aí pela terceira etapa, que virá pela frente, né? Que é aberto mesmo para quem não participou da primeira ou da segunda etapa. Exatamente. Aquele atleta que não participou da primeira nem da segunda, ele pode vir participar da terceira sem prejuízo algum. Ele também tem chance e ele também está convidado a participar. Lembrando que, assim como qualquer outro campeonato, a terceira etapa, ela encerra o nosso calendário. Logo após, nós faremos uma confraternização. Também convidamos todos para participar. Olha, outra coisa também que é importante a gente salientar é que um competidor pode participar por diversas categorias. Tivemos hoje aqui competidores aí sendo premiados em várias categorias, em diversas, diferentes colocações do pódio. Exato. A gente teve 18 modalidades, premiando tanto masculino como feminino. E isso é uma coisa muito boa, porque o tiro, ele consegue contemplar uma ampla variedade. Então, você pode participar com uma arma em uma modalidade, em outra, em outra, em outra. E isso dá um gap muito bom dentro do esporte. E masculino e feminino. Então, a gente gosta muito de incentivar a parte das meninas virem aqui participar. Isso aí ajuda muito. Hoje, você presenciou aqui, viu, a quantidade de mulheres participando. Isso é muito... Dentro do Estado, isso é diferente. A gente consegue proporcionar isso aqui. E isso deixa a gente muito feliz. Ótimo. Fechou, falou. Ficou bem melhor. Agora eu encabeceei melhor minhas perguntas. A gente gostaria de, cada vez mais, proporcionar esse tipo de situação. Que a população de querença possa assistir e compartilhar esses momentos. Aproveitando esse detalhe, a gente já gostaria de convidar, para o próximo dia 15 e 16, a gente vai ter uma próxima etapa. É uma etapa exclusiva do tiro de IPSC. São categorias mais voltadas para pistola e revólver. Então, a gente gostaria já de aproveitar o momento. Junto, aqueles que gostariam de saber mais sobre o tiro, sobre o que é o esporte, como participar. Fica aí o nosso Instagram, é Clube de Tiro Querência, CTQ. Podem procurar lá, vocês vão encontrar. Lá tem o nosso calendário. Tem todas as provas, todas as modalidades. E a forma para se associar e fazer parte. Lembrando, isso aqui é uma associação. Nós contamos com mais de 530 associados já. É uma das maiores do Mato Grosso com relação a números. E nossa estrutura só vem crescendo todo ano. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar esses dados e esse acesso. Principalmente pelo Instagram, pelo site. Para as pessoas poderem conhecer mais. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querência Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial